Os bandidos de Maringá estão ousando cada vez mais. Desta vez, um homem que foi ao banco trocar um cheque de aproximadamente 4.300 reais foi rendido na saída da agência. O assalto aconteceu aqui na Avenida Getúlio Vargas. Os bandidos renderam a vítima com uma faca e depois fugiram com dinheiro em direção à catedral. O tenente guerreiro fala sobre o fato. Pelo que consta, o cidadão sacou cerca de 4 mil reais no banco. Na saída, ele foi abordado por duas pessoas armadas com arma branca, com faca, que deu voz de assalto e acabou levando o dinheiro. A polícia atendeu a ocorrência, tentou localizar os elementos, não logrou êxito. Daí a ocorrência é repassada para a polícia civil, que vai dar continuidade nas investigações. As pessoas têm que procurar, a gente sabe que é uma necessidade da atividade econômica. Mas deve-se evitar ao máximo andar com dinheiro e tomar os cuidados, principalmente quando várias pessoas ficam sabendo que a pessoa vai no banco sacar dinheiro. Como, por exemplo, quando vai sacar para efetuar o pagamento de funcionários. Os bandidos de Maringá estão ousando cada vez mais. Mas, desta vez, um homem que foi ao banco trocar um cheque de aproximadamente 4.300 reais foi rendido na saída da agência. O assalto aconteceu aqui na Avenida Getúlio Vargas. Os bandidos renderam a vítima com uma faca e depois fugiram com dinheiro em direção à catedral. O tenente guerreiro fala sobre o fato. Pelo que consta, o cidadão sacou cerca de 4 mil reais no banco. Na saída, ele foi abordado por duas pessoas armadas com arma branca, com faca, que deu voz de assalto e acabou levando o dinheiro. A polícia atendeu a ocorrência, tentou localizar os elementos, não logrou êxito. Daí a ocorrência é repassada para a polícia civil, que vai dar continuidade nas investigações. As pessoas têm que procurar, a gente sabe que é uma necessidade da atividade econômica, mas deve-se evitar ao máximo andar com dinheiro e tomar os cuidados, principalmente quando várias pessoas ficam sabendo que a pessoa vai no banco sacar dinheiro, como, por exemplo, quando vai sacar para efetuar o pagamento de funcionários. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL